Igor Suzuki que tá lá no Japão, jejum intermitente de 16 horas, dieta cetogênica, cardio em jejum, musculação à tarde, denso e volumoso para perder 10 quilos de banho em um mês, o que acha? Eu acho que você não vai conseguir fazer tudo isso de forma adequada e se conseguir você não vai passar bem. Em primeiro lugar porque só a transição para o jejum intermitente ou para a dieta cetogênica passa um apuro, Igor. Então você tá falando a seguinte situação, sei lá, vou comprar o meu primeiro carro, se eu comprasse um Porsche 911 ou uma Ferrari, seu primeiro carro, melhor que você aprenda a dirigir antes, para depois você pensar em alguma coisa assim. Então fazer jejum intermitente não é uma coisa fácil, fazer dieta cetogênica do jeito que tem que ser feita é mais difícil ainda e você treinar nessa situação, principalmente na dieta cetogênica, porque você não tem perda do pico de potência, você tem perda de capacidade de resistência à fadiga, cara, é muito mais difícil. E densidade muscular não é compatível, aliás, jejum intermitente e dieta cetogênica não são compatíveis com densidade muscular. Você pode até conseguir treinar, mas você nunca vai ter uma densidade muscular como você teria se você consumisse carboidrato. Então isso é uma coisa super importante falar para você, porque o que você tá me falando só existe no plano da ideia, não existe naquilo que é a realidade. Então, eu lembro que uma vez eu falei alguma coisa de dieta cetogênica, aí tem uma galera que faz cetogênica e que ficou brava, ficou machucadinha, e aí fizeram post, e aí tem um cara que tinha um físico todo estragado, sabe? Nossa Senhora! E aí ele fez um post falando que ele era rasgado, assim, ele não era rasgado, ele era desnutrido. Você via literalmente que se ele tivesse alguma coisa de rasgado, era que alguém tinha rasgado ele. Eu não sei se ele era influencer, vendia uns negócios, né? Ele e uma outra menina lá que tinha feito um post, vendia uns negócios, e aí, nossa, e aí ele colocava um vídeo dele tipo react, assim, né? Deu falando, e o vídeo dele treinando. Corpo ruim, cara, um físico ruim, ruim, ruim. Assim, sabe, que qualquer pessoa se olhasse e falasse assim, eu vou emagrecer, vou parecer isso. Ah, não, tá louco. Então, tem que tomar cuidado com, com, inclusive, a gente fica muito animado com o nosso físico quando a gente tem progresso, e eu vejo isso na, na, eu vejo isso com muita frequência na internet. Eu quero, se eu puder pedir alguma coisa pra vocês, que não é muito, tem paciência com as pessoas que, que postam foto no espelho, né? Principalmente o pessoal que tá no começo da jornada, tá? Eles não tão querendo falar que são melhores que vocês, eles só tão felizes porque o físico deles tá mudando. Então, é muito comum você pegar uma pessoa que tinha um peso, sei lá, uma menina que pesava 90 quilos, ela tá pesando 70, pra ela, né, ela tá super vencedora. Então, estimula a galera, cara, em vez de tirar sarro, em vez de caçoar, ela não tá querendo ser melhor que ninguém, ela só tá mostrando que ela tá feliz. Tem o sujeito que tá na musculação, ele, ah, olha aqui, e às vezes ele tá, ele é magrinho ainda. Mas, cara, lembra de você quando você tava começando? Dá uma palavra amiga pra esse caboclo, sabe? Faz uma coisa de bem, sabe por quê? Você não precisa falar nada. O tempo vai passar, e aí ele vai lembrar assim, nossa, cara, como eu era bobo, fiz tal coisa, eu tinha 39 de braço, eu achava que eu era o Hulk, né? E a gente passa por isso. Eu lembro, quando eu comecei a treinar, eu tinha 35 de braço quente. E eu lembro, ou 34, sei lá, acho que era 34. E eu lembro que, com uns dois anos de treino, assim, já tinha uns musculhinhos aparecendo, eu tava com uns 37. E aí eu falava assim, não, quando eu tiver 37 de braço frio, eu paro, porque eu vou estar gigante. Quem falou, né? Então, na minha época, era o ápice, é você ter 37 de braço. Não, o fulano tem 37 de braço. E a gente ficava, cara, todo feliz. Se a gente tivesse, naquela época, se a gente tivesse, naquela época, a rede social, pô, todo mundo ia postar, nossa, meus 37 de braço, sei lá, essas coisas, entendeu? Cebola alta. Provavelmente teria isso. É que a gente não tinha rede social, né? Mas a tosqueira sempre existiu. A única coisa é que, com rede social, as pessoas mostram mais. Sabe o que é interessante? Como a gente é modulado pelo ambiente, o nosso comportamento pode atrapalhar muito o que é a vida de uma pessoa, à medida que, quando uma pessoa aposta que está feliz, porque ela está se desenvolvendo, se você vai lá e faz uma crítica ácida, uma brincadeira mais estúpida, o que pode acontecer? Às vezes você não está num dia bom. Tem gente que vai copiar você e vai fazer a mesma coisa. e às vezes essa pessoa, ela teria, sei lá, 200 comentários dando suporte para ela. Só que uma brincadeira estúpida acaba inibindo isso e estimulando outras pessoas fazerem outras brincadeiras estúpidas. E aí, por uma questão de despreparo, essa pessoa que está lá postando a fotinho dela feliz, ela se desanima. Se tem uma coisa que eu acho que a gente tem que ter orgulho, é do quanto a nossa palavra pode chegar numa outra pessoa para ajudar ela a fazer alguma coisa. então, sabe, você não precisa ser um babaca na internet. Você não tem nada para falar de bom? Não fala. Compreenda o momento da pessoa, respeite. Você já viveu esse momento? Se você é grande não, você já viveu esse momento? É engraçado que na academia que eu treinava lá em Marília, os caras que eram os maiores da academia, então tinha Espirro, Rodrigo Poderoso, tinha os irmãos Poderoso, muito massa Marília nessa época. os caras que eram grandes mesmo, eles não ficavam caçoando a molecada mais franguinha. Quem caçoava a molecada que estava começando eram aqueles que estavam no frango estágio 2. Eram os caras com 37 de braço, 38 de braço. Esses caçoavam. E assim, era engraçado que quando chegava um desses caras na academia, um dos irmãos Poderoso, por exemplo, aí todo mundo ficava quieto olhando assim. E que é outra coisa importante, se você está tendo tempo e atenção, para ficar prestando atenção nos outros, é a Academia de Japonês do Alho, exatamente. Polisporte, nossa senhora. Se você está tendo tempo de ficar olhando a vida dos outros, cara, você está se concentrando muito pouco no seu treino. Então, presta atenção nisso. Lembrem assim, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez, porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, umas sete da manhã, estamos aqui fazendo card, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado? Transcrição e Legendas Pedro Negri